Boa noite, aqui é do blog Visão Surubim. Estou aqui com o campeão, né? O campeão da vaquejada, o garoto da vaquejada 2015 de J. Galdinho. Acabou de ganhar aqui o nosso amigo Otávio, né? Otávio, como é que foi essa emoção, esse lado assim de desfilado? Eu sei que não é fácil, né? Fala um pouco aqui para o pessoal que escuta aqui o blog Visão Surubim. Boa noite. Foi inesperado, né? Não sabia que eu ia ganhar, mas já aconteceu, graças a Deus. E é isso, estou feliz e um outro dia agora é o meu amigo. É isso aí. O pessoal tudinho aí acharam justo, não foi Otávio? Pelo jeito as meninas receberam bem, os rapazes tudinho. Eu sei que todos são campeões, porque não é fácil passar várias semanas treinando e tudo. E sempre um fica na expectativa, achando que é o outro, né? E fica esperando alguma novidade. E quando de repente aparece e chama o nome da pessoa, realmente não é fácil, né? Coração vai a mil, dispara. E o camarada ficha não cai, só cai depois, né Otávio? Pois é. Me diz uma coisa, tem alguém parente da tua família aqui? Tem, meu irmão, meu irmão. Sua mãe está aqui, seu irmão. Então, mais uma emoção, né? Torcendo ali por você, né? O que é que ela achou? Foi justo esse... Você é daqui mesmo de Surubim, né? Ela já tinha desfilado alguma vez, Otávio? Não. A primeira vez? É, eu estou feliz por essa semana, não. Minha, 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 minha. Não, não. Mais uma emoção, né? Eu estou feliz por essa semana. Pronto, está aqui para frente, você... Até sair dessa... Torre 2015, você vai ter muitos convites para desfilar, para participar. Então, vai se acostumando, né? Tirando um pouco. Se acostumando com esse ato de falar nas câmaras e tudo, porque vai vir. Pessoas querem fazer uma pergunta a você. Isso é natural. Está certo? O blog Visão Surubim lhe agradece. E você, se quiser deixar alguns agradecimentos, algumas considerações finais, fica à vontade. Eu quero agradecer, Roberto, pelo convite, peço para todo mundo aqui, o presente, os jurados, todos. A você também. Obrigado. O blog lhe agradece.